Oi gente, aqui estou para mais um vídeo e hoje a gente tem um convidado meu, é, outro convidado de outro dia aí, faz tempo aí, para a gente jogar, para a gente trabalhar no meu, ok? E hoje a gente vai mostrar esse dinossauro, ele vai tirar mísseis, mísseis, e fumaça, é, fumaça, mísseis, vai ser terrível, ele também liga para fazer barulho, liga, você viu a fumaça com isso agora? Eu vou fazer uma programação, ó, vou pedir para ele, ó, que é o seu, lembrar, socorro, não deixe me tirar para você, vamos, eu disse que ele não quer, olha ela está soltando fumaça, uma balde, Ó, ele vai cuspindo mais, já bota isso depois Gente, viu que ele cuspiu a fumaça? Aí, ó, e atirou mísseis, ai, ai, ai Mísseis Ó, atirou mísseis, sabe o meu filho, e vou, mísseis Mísseis, porque pode, ó, Agora, eu vou pedir para ele dançar, agora eu vou pedir para ele dançar, pessoal, ele vai dançar Mísseis, vai tirar mísseis, mísseis, esconde Destruiu tudo É, velho Acho que vai vir, eu morrer esse negócio para dar susto Não, não passo para ele dançar, eu vou diz para ele, ó E como é que ele já faz? Eu acho que ele pode ir aqui no Jared Vou tirar o mesmo, eu vou apresentar o mesmo Faz da missão Então, eu fui aqui no dia, eu vou fazer o mesmo Tá sim Aqui no dia... Oi, tampe, vem e aí, aqui 놈 Pessoal, ele me matou. Eu não acredito nisso. Te matou, é? Você tá falando? Ele me matou. Ai, faleceu. Pessoal, eu não acredito. Tá doendo. Agora ele vai fazer música aqui, ó. Vai fazer música. Esse vício dele. Ai, ai. Ele vai fazer música agora. E aí, Tete. E aí, Tete. Ai. Ai. Tchau. Deixa a machucar para a galera ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL